Vamos dar uma lida rápida aqui. Então, nas alternativas aí, a gente tem que descobrir quem venceu e qual foi a velocidade média do camarada que venceu. Olhando no gráfico, eu tenho que verificar quem chegou na distância 12km, porque ele falou que a corrida é de 12km. É uma corrida de 12km, então quem chegar em 12km primeiro, ganhou a corrida. Então, eu vou ter atleta A, atleta B, o pontilhado aqui é o A e o linha cheia é o B. O importante é observar esse eixo aqui, no 12km. Quem chegar primeiro em 12, a posição deles vai subindo, quem chegar primeiro no 12, ganha. Como é que eu vou saber quem chegou primeiro no 12? Eu vou olhar o eixo do tempo. Quem gastou menos tempo, chegou primeiro. Então, eu tenho que olhar a pontinha aqui que está chegando no 12. Eu vou reparar que esse camarada aqui, chega antes do outro camarada. De acordo com o gráfico, o linha cheia aqui é o B, seria esse aqui o B e esse aqui o A. Então, o corredor B, ele vai encostar na linha do 12 aqui, num tempo que é antes do tempo do corredor A. O corredor A, ele encosta no 12, nessa altura aqui do 12, num tempo que está depois do outro. Então, eu sei que o corredor B vai ganhar essa maratona. Ele vai completar 12km num tempo antes do corredor A. Agora, tem outra parte, né? Porque a letra B fala que ele venceu e a letra D também fala que ele venceu. Então, eu tenho que descobrir agora com que velocidade que ele venceu. Velocidade média é deslocamento por tempo. O deslocamento vai ser 12km. Ele vai andar 12km nessa corrida. Então, eu já sei qual que é o ΔS. Agora, eu tenho que olhar o tempo. De acordo com o gráfico, para o corredor B, que vai ganhar, o tempo está dando 40 minutos. Então, tirando do gráfico, né? São 12km de corrida. O corredor B completa em 40 minutos. O corredor A, ele vai completar em 45 minutos. Só que as respostas lá, as alternativas, estão todas em km por hora. Então, eu posso até fazer a conta. Mas eu vou chegar numa velocidade média de km por minuto. Porque o tempo está em minutos. E as respostas estão em km por hora. Então, eu preciso aí dar um jeito de transformar esse minuto em horas. Tudo bem? Como é que a gente pode fazer? A gente pode converter o minuto para a hora. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos justificar. Quando você... 60 minutos e 1 hora, é a mesma coisa. Quando você pega um número e multiplica por outro. E depois divide pelo mesmo. Você não faz nada. Então, eu vou multiplicar e dividir por 1 hora. Só para mudar a unidade. Só para passar de minuto para a hora. Porque aí, ali na parte de cima, eu tenho minuto. Embaixo, eu tenho minuto. Eu posso cortar. Aí, vai sobrar km em cima. E hora embaixo. E km por hora é o que eu quero. Tudo bem? Vocês sempre podem fazer isso. Multiplicar e dividir pelo mesmo valor. Não afeta o seu resultado. Mas você pode usar isso para mudar as unidades. Tudo bem? Então, aqui ficou 12 vezes 60, né? E embaixo ficou o 40. E unidade, sobrou o quilômetro. E a hora. E pode cortar um zero, se você preferir. Bom, é 12 vezes 6, dividido por 4. Você pode fazer na ordem que você quiser, né? Tudo multiplicação e divisão. Tanto faz. O jeito que eu acho rápido de fazer, é você dividir o 12 por 4, que vai dar 3. Depois, multiplica por 6. 3 vezes 6, 18. Tudo bem? Mas se você quiser multiplicar 12 vezes 6, e depois dividir, também dá certo. Então, chegamos em 18 km por hora. Então, eu sei que foi o corredor B que venceu. E eu soube disso só olhando o gráfico. Não teve conta nenhuma. Tá ok? Foi só a leitura do gráfico. E eu sei que a velocidade dele é 18 km por hora. porque ele chegou até o 12 num tempo de 40 minutos. Isso vai resultar em 18 km por hora. E aí, a resposta correta é a letra D de dado.